Esse pica-pau aqui, esse pica-pau mora aqui na praça, eu sempre encontro ele aqui Só que é um pica-pau mais esperto, ele come na grama que é mais fácil, é mais mole pra picar né E aqui tá o nosso cachorrinho, cheio de pulguinho João de Bar e o pica-pau Jones vem, ontem embora, ontem? Vê Johnny, vende Johnny, vende Information Onde é que ele está indo? Vamos escapar ali dos chinelinhos Essa é a praça dos chinelinhos O bom entendedor entenderá Vem, vem aqui, vem, Johnny Está indo onde? Vem Johnny Johnny Não vai na rua, vem cá Johnny, vem Praça dos chinelinhos Legal Olha a poeira aqui Vem Johnny